Oi, oi galera, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu tô aqui com esse cacto aqui, tá crescendo muito Vou ter que comprar outro vaso pra plantar ele, pra ele crescer do tamanho dessa parede aqui, ó Daí ele vai ficar bonito, hein? Mas o vídeo não tem nada a ver com planta, eu vou explicar Quando eu vim regar ele, aí eu achei esse inseto aqui, ó De mentira, essa barata aqui ela não é de verdade, tá? É uma barata de brinquedo e eu resolvi fazer uma trollagem Eu acho que é um dos vídeos mais pesados aqui do meu canal que eu vou fazer, tá? Eu nunca fiz algo parecido com esse inseto aqui E eu vou fazer o seguinte, como é cedo ainda e não chegou na hora do almoço Eu vou tentar falar com a Laine pra ver se hoje ela aceita pedir comida de restaurante E a gente não cozinhar, pra ficar mais fácil, entendeu? A gente faz isso realmente às vezes mesmo, então não vai fazer diferença, né? O problema é se ela não aceitar, mas fala de comida pra ela, ela fica toda feliz então E eu vou fazer o seguinte, galera Vou colocar a barata na marmita dela E ela vai comer a barata Tomara que ela não engole, tá? É impossível engolir, porque, mano, olha o tamanho disso aqui, galera Cês tão vendo? Colocou na boca, não dá pra mastigar Então, provavelmente, ela já vai saber que tem alguma coisa de errado ali, tá? E esse vai ser o vídeo, eu tô aqui fora já, porque ela tá lá em cima Ela foi resolver um negócio lá no escritório pra mim, que eu pedi pra ela Pra mim poder descer aqui e fazer essa parte pra vocês É um vídeo bem rápido, por isso que eu tô falando bastante pra vocês entender que não é de verdade, tá? Eu vou fazer esse vídeo E se inscrevam muito aí se você for novo E dê like aí, galera Porque esse vídeo tá forte E como ela tá fazendo umas coisas fortes pra mim Eu vou fazer pra ela também Ai, meu Deus do céu Galera, vamos lá Porque... opa, caiu Vamos lá Eu vou chamar ela aqui e vou ver se ela aceita pedir comida Vou filmar pra vocês escondido Galera, eu chamei ela aqui já Porém, ela falou que tá quase acabando Então, eu vou ver se eu espero mais uns 20 minutos Aí, assim que ela descer, eu já vou fazer a pergunta pra ela Mas e se fosse vocês, galera? O que que vocês fariam se vocês comessem uma barata sem querer? Vocês iam ficar em desespero? Com medo? Vomitar? Jogar fora? Gritar? Então, tem várias opções aí Eu tô louca pra ver a reação dela A minha, nem sei como seria Mas escrevam aí qual seria a reação de vocês, galera Meu Deus, tô nervosa Deixa eu esconder isso aqui Alguns momentos depois Galera, eu posicionei a câmera aqui, tá bom? Ela já vai descer, tá? Eu já chamei ela de novo Ela tá vindo, ela tá vindo Tô aqui, na cozinha Vem, Vinha, Vida Terminou? Ó, terminou? Vem, 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 vem Tá bom Ah, você não vai usar essa capa, né? Mandei Viu, o que que você vai fazer no almoço? A capa, você tem que fazer macarrão Não tem vontade de comer, manda um macarrão com bico O que você acha? Macarrão com bico? Mas vai demorar muito Como que a gente vai sair depois, né? Bom, acho que depois de comer Vamos pedir, né, no teste daquele restaurante lá Que você gosta e eu também? Por que que você vai fazer no almoço da média? Ah, não é isso Eu só começo para o meu engenho Para o meu engenho? Para o meu engenho Vamos ver o cardápio, então, aí eu te falo, tá bom? Tá, mas você não vai querer no almoço? Não Não, quer Certeza? É rapidinho Eu acho que você não vai querer no almoço da grande Boa, lógico, boa Tá bom Vou ver o cardápio Vê se você vai ficar querendo no salão pra mim Tá bom A última vez que eu vi o celular Tava aí perto da esteira, carregando Deu certo! Vai rolar o vídeo Ela nunca dispensa comida do restaurante lá que a gente ama Mas é o seguinte Ela quase não quis, né? Vamos só aguardar agora chegar aqui Aí eu já vou fazer tudo aquilo lá, entendeu? Pra vocês e vocês vão acompanhar Eu vou entrar lá dentro e assim que chegar eu volto aqui Galera, chegou a hora Ela subiu lá novamente Que eu mandei ela me ajudar em outra coisa Pra despistar ela, tá? Pra dar tudo certo Mano Ai, mano do céu O que eu tô fazendo? Olha isso aqui, mano A barata de brinquedo já tá aqui, pessoal Olha isso Ela tá nessa água aqui Porque eu lavei ela, tá bom? As duas parmegianas já estão aqui Que chegou do restaurante, tá? Eu vou abrir aqui Aí eu já vou colocar essa bebê aqui dentro Será que tá bonita? Olha isso aqui Nossa, gente A comida deles é muito bom, sério Nossa, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso, não Vamos lá, galera Vou pegar aqui, ó Vou tirar tudo a água Vou usar esse negócio aqui Porque eu não vou pôr a mão, né, galera? Eu vou tentar esconder de baixo, olha Vou colocar aqui de baixo No molho Ó Aí eu vou jogar um monte de molho Por cima Provavelmente, galera A barata já tá cheia de molho Então ela vai pensar que é queijo Que é molho, entendeu? E a cor da barata é meio vermelhinha Então vai ficar bem real É isso, gente Agora partiu levar lá pra ela comer Talvez a gente vai comer até aqui fora, galera É melhor Porque se comer lá dentro Vai saber o que pode acontecer, né? Eu já arrumei aqui a mesa Eu só vou esperar ela Eu já chamei de novo, tá? Tá tudo pronto Eu vou já aguardar Já, já até abri pra nós Você pediu o mini pra mim, né? Tamanho P, como sempre Daqui a pouco já termina lá, né? Termina Quer colocar desculpa, gente? Pode comer aí, fique tranquila Dor de cabeça Sério? É mede? Vou pegar lá pra você Depois Vou comer que eu tô morrendo de fome Tá bom, né? Não Essas batatinhas deles é bem molinha, né? Uhum Vamos subir a volta Não, é que você é espaçosa Você quer comer assim, ó Enquanto eu tô comendo assim Sim, bonitinha lá Você quer comer assim, ó Tem que ter modos Gente do céu Eu acho que hoje chora Uhum Eu não comi nenhuma colher ainda Tá difícil Ih, tá acabando já Tá comendo devagar hoje? Hoje eu tô Você sempre come um monte rápido? Não, eu tô comendo Você viu que eu tô comendo, eu peguei É que você quando eu como Eu mordava o que você queria Ah, então eu tô comendo Mas no momento daqui a pouco, ó Vai ficar em toró O piscineiro não veio hoje? Não sei porquê Mas o piscineiro não veio hoje Claro E é até pão, né? Porque eu nem tô usando a piscina Nossa, eu tava com muita fome Você é louca? Nossa, eu adoro esse molhinho É bom, né? Muito bom Ah, quer uma batalha Ah, que custo! O que é isso? Larissa? Nossa, sério Que merda aquela? Galera, eu nunca mais Queria esse lugar O que é aquilo? Como assim? Queria esse lugar? O lugar é melhor que tem O que é isso? Nossa, que susto que você me deu Caramba Larissa Quer me matar do coração? O que é isso? O que é isso, Larissa? Não barata Você tá zoando comigo? Você não tá na minha família Não tem mais não Eu só coloquei uma só Eu coloquei isso na boca? Credo Solta isso Ai 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 Nossa Nossa Só que eu vou olhar Nossa Vai pra lá Calma 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 Ai Eu coloquei esse bicho aqui Idiota Nossa Mano Eu tomei um susto de verdade Galera O celular tá gravando ali O que é isso? Para, mano 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 Eu não acredito que você fez isso Poxa, mano Nossa, galera Mano Eu tomei um susto de verdade Olha aí Não, Larissa Ai Passou do limite Meu Ai, meu Deus Que bom Ela do nada Reclamando do restaurante, mano O restaurante não tem nada a ver, não Ó Pode parando Você tá agatamando um monte de coisa pra mim esses dias Poxa, deixa eu comer aqui Muito bom Não tem mais Eu não confio em você Eu vou olhar Não tem mais Eu não confio Para de fazer isso na comida Que dó Não tem mais Nossa Vai cagar Ai, vai Ai, credo Galera, deu certo É isso Ela passou mal A cara dela Mas é isso, galera Dê muito like aí Se vocês gostaram, tá Mano Sem zoar Eu tomei um susto de verdade Eu nunca vi isso, gente Dê muito like Que é muito merecido esse vídeo, tá bom Agora a gente vai terminar de comer aqui E é isso Tchau